FALANDO DE SEXO Falando de sexo eu já fico assim nervoso Por quê? Você é tímido? Mas você pode falar sobre isso mesmo sem fazer? É, dá pra falar... Tá, tipo, eu falo isso porque... Tá, caramba, vou falar sobre sexo mesmo, é isso, né? Cara, cara, deixa eu perguntar O Angora seria um assunto um pouco mais tabu? É tabu! Sexo é tabu! E como é que vocês tem nove filhos? Aí já tem a ver com um pau Mas eu preciso entender assim Vocês tem papo sobre sexo com seus pais lá? Não tem? Ninguém ensina Minha mãe quando me disse que era pra vir aqui Ela falou que tem que usar camisinha Aqui no programa? Não, calma aí No programa não, aqui no Brasil Ela falou, ah, se controla, não sei o quê, não sei o quê Porque lá em Angola, realmente, nós... É um assunto meio que tabu ainda Não é algo que eu vou sair na rua e falar F*** essa menina, não sei o quê, não Mas aqui também não Eu acho que ninguém sai na rua falando f*** Não, imagina, fazem música só Tem um negócio que lá usam muito Que é o pau de cabina Pau de cabina é um pau assim que você morde e enxerga O teu pau... Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí É tipo o nosso Viagra É Viagra natural Pau de cabina Pau de cabina Pau de cabina Você come um pau de cabina pra deixar o seu pau bacana É, mas é uma planta? Alguma coisa assim? É, é tipo uma... sabe uma... Uma raiz? Uma raiz Você come... É, obviamente, sabe? O que mostra é que lá a galera é tarado O cara come a própria esposa É muito tarado o cara fazer isso Desculpa, tem que ser psicopata Isso tem muita cara de ser uma piada que tava no seu reportagem Ah, mas é psicopata Você come a sua mulher todo dia, você é doente, tarado Todo dia, não dá Mas como é que é a vizinha? Pô, se eu tô a sair fora do meu país E tô aí no outro país Minha intenção é provar as coisas do outro país Então, mas você tá no Brasil há quanto tempo? Há dois anos mais Então, ele acabou de falar claramente O Batisky, ele é promíscuo, é isso? Eu não queria fazer um podcast com alguém assim Ih! Não foi mais fácil aqui do que lá na Angola? Não, é isso que eu quero falar Tá, minha vida secção aqui mudou muito Fala um pouquinho o que sua mãe tá vendo, vale Conta ali pra ela Minha mãe não assiste Youtube Sua mãe não assiste Youtube? Minha mãe não tá evoluindo agora com a tua mãe Você tem mais sucesso aqui do que em Angola, por exemplo? É, eu acho Sexualmente Sexualmente? Mas será que é uma falta de você ser diferente também? Porque você não é um cara que o brasileiro Você não é um padrão brasileiro Então as mulheres não ficam... Aí já começou o racismo Isso daí chama-se racismo Legal Mas tem muita mulher que olha pra você e fala Caralho, eu quero saber como é que é, não tem essa parada É tipo, ah, é africano, já desperta Não desperta? Desperta E como é que é frustrar essas pessoas? Por isso, véi Que cabe escroto, dá desgraça Você vai... Temos um corte Você não acha que a culpa é do filme pornô que a gente via nos anos 80? Que mostra vocês com uma p**** do negócio desse tamanho E aí por causa de um cara Vocês agora todos tem que ter a p**** do tamanho? Eu acho isso Pode ser, mas só que esse cara Ele foi até recrutado pela sei lá quem Pra fazer propaganda recentemente Verdade Verdade O Kid de Bengala O Kid de Bengala É verdade Atrapalhou vocês O Kid de Bengala nem é africano, pô Mas... Mas... Mas e nós... Ele é preto e você tá... Eu não falei isso Cara, esse programa não vai dar certo Eu sou o mais... Eu sou o mais zono daqui Porque o dele vai ter... Tudo bem, mas você tá misturado e você... Eu sou um vira-lata Você entende porque que o brasileiro ama o... 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 Vira-lata caramelo? Porque a gente é ele A gente é o cachorro que a gente gosta E vocês gostam de cachorro puro Não... Todo brasileiro é um vira-lata caramelo Não, mas isso é... Ele é malandro Ele cheira comida Aí na hora ele se faz de vítima Aí ele pede comida Aí ele dorme Finge de morto A gente é isso, mano A gente é essa p**** A gente é a classe... Ó... Vocês são os pobres, vocês são os ricos A gente é a classe média É isso A gente é a classe média do mundo A gente fica... Ô... Beleza, irmão? Ô, meu irmão, tamo junto A gente fica ali A gente é a classe média Um sucesso a gente vem pra cá Um fracasso a gente vem pra cá A gente fica com medo Caramba, meu Pior que isso é verdade O que uma mulher gosta de um cara lá na França? Ela gosta de um bad boy Ela gosta de um cara mais marrento Eu acho que... Aqui é muito diferente Aqui ela não gosta de um cara marrento Sério? Achei que ela gostava do intelectual lá Do cara que lê bastante É, também Mas... Mas esse cara pode ser marrento O que que é um cara marrento? Um cara marrento é um cara de cara fechada Que... Que não dá muita bola pra ela Que tipo, sabe? O que faz sofrer Entendi, você seria virgem lá, é isso Algo que realmente eu tô a tentar processar Tô a tentar ver como é que funciona Tô a tentar realmente entender O ficar Meu, que p**** ficar É, ficar difícil Meu, porque que vocês não se olham nos olhos e falam Quer namorar comigo em vez de falar Vamos ficar e depois eu posso se trair com outro Mas Batista O ficar Também não existe na França, tá? Mas assim É... Pô, ficar Eu já sofri por ficar com uma menina Eu fiquei com ela Ela ficou com outro Ela disse Mas nós não namoramos Eu falei Não, mas eu te beijei Falou, não Tipo Eu falei, caramba O Brasil criou Uma expressão pra poder comer em geral É, que foi isso Isso é muito bom A gente é muito mais sexual que vocês Eu... Não, isso é verdade Realmente eu tô tentando entender Mas agora tem ficado Depois o pessoal vem falar Ah, mas e suruba? Que p**** de suruba? Não, vai tomar no... Mas eu não vi muito brasileiro fazer isso também Acho que é mais no mito, né? É mito, claro Muito mito Mito? Nossa, mito pra caramba Isso daí não existe Suruba é coisa de... É... É mito, pô Eu não sei, eu não sei Mas eu nunca vi ninguém fazer isso Eu nunca fui, nunca participei Você nunca comeu duas mina? Mas isso não é coisa da suruba Suruba é a partitista da quarta Eu sei, você veio de um lugar chamado Ménage à Troie Isso daí não é brasileiro Desculpa Ménage à Troie, amor Porra Não foi um boliviano que criou isso daí Ménage à Troie, amor Ménage à Troie Parece ser francês Ou Africano colonizado por francês Mas não é brasileiro É um boliviano Você já fez suruba? Aqui? Ménage Duas mina, você nunca pegou duas mina? Que isso, não Que isso? Como assim que isso? Tava gravado, não, nunca Nunca? É, nunca Porque você não pode apaixonar por duas mulheres É verdade Não, juro Juro mesmo Eu tô a aprender Eu tô a aprender a como Deixar o coração de lado Assim tipo Jura, mas você é bonitinho, Vi Ele quer comer mulher, mano Ele é um esquerdomacho do cara Ele quer comer mulher Ele quer comer mulher Eu só quero um dos Vamos chegar na casa Faz o ar A gente vai chegar na sua casa Vai ter Samambaia Taco pra caralho Ele é de purpure Dois gatos Dois gatos Eles filha da puta todos Eu só queria amar Filho da puta Angolano é flagrado fazendo sexo com cadela Isso é normal? Não, não Calma aí A gente tem que entender Porque a notícia que vem pra gente é essa Já começa Já começa com isso é normal Não é normal Você acabou de reclamar Não Que tem um cara fantasiado de cachorro na Paulista Aí Talvez vocês são tão Ah, não pode, não pode Que vocês vão lá e comem o próprio cachorro E aí, como é que funciona? Tudo bem Tudo bem A notícia é do Jornal Nacional Isso aconteceu mesmo Mas foi realmente uma pessoa talvez retardada Isso não acontece frequentemente tipo fazer sexo com rocadela Não é normal Ou... não, não é normal Não tem alguma coisa de... Porque no Brasil tem o cara comer a... Cabra, né? A cabrita Tem A vida sexual do brasileiro muitas vezes começa com o animal E a gente é sempre contra isso Hashtag faz o L, faz o M, faz o Toys Faz a dança do não sei o que Tem muita gente que começa a vida sexual com animais Eu também, pô Você? Você? Não, tô zoando Ah tá É porque a notícia brasileira Isso eu já reparei, velho Que ela tem várias camadas Tipo, no começo tu lê a primeira linha Já é engraçado Tu lê a segunda e tu fala Não, eu sinto que... Tu lê a terceira e tu fala Vou tirar print e mandar pro meu pai Não, aqui...